Música Emoção, vibração, garra e determinação Um show de coreografias e musicalidade Aqui no seu canal Banda Show Música Sociedade Cultural Fanfarra Simões Vilhense Nome Fantasia Banda Marcial Integração Categoria Banda Marcial Show Município Simões Filho Fundada em 19 de maio de 1984 Presidente Isaias Pereira de Jesus Diretoria Musical Direção Geral e Regência Jorge Bartolomeu Diretor Musical e Regência Edivan de Jesus Assistente de Direção Musical Franklin Conceição Direção Artística Coreógrafo Professor Márcio Fidelis Regência Augusto Reis Colaboração Coreográfica Emerson Santos Instrutores da Divisão de Base Bruno Lima e Tyson Wesley Demais dirigentes Patrimônio Eleni Bonfim Secretário Geral Priscila Salles Orientador de Vanguarda Luan Barbosa José Anny Brito e Donil Menenses Técnicos Orientadores Saulo Nascimento e Júlio César Comissão Técnica de Apoio Ailton Santiago e Equipe Tema Memórias Afetivas com Perfume de África Histórico Participou de diversas apresentações Dentro e Fora do Histório da Bahia Dentre eles o Mundial de 2005 em Taubaté E o Mundial de 2014 em Bragança Paulista Histório de São Paulo Campeão Norte e Nordeste de 2011 Venceu 84 concursos Acumula 14 títulos de campeã baiana Tetra Deca campeã Atual tricampeã da categoria 2016, 17 e 18 Conquistamos o primeiro lugar Disputando entre todos representantes da categoria Na fase classificatória E com vocês Banda Marcial Integração A Júlio César A Júlio Hav..." Costuma A Júlio raison A Júlio A Júlio A Júlio Si Donaェ Aplausos 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 Obrigado. 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 Boa noite, povo simaxilhense. Boa noite a todos que estão aqui presentes, que vieram de outros estados, que vieram de outras cidades, que vieram de outros lugares. Eu me chamo Adetokumo. Sou filho de pais e mães brasileiros. Descendentes de africanos. Filho dessa terra. Filho de simaxilhos, terra quilombola. Esta terra tem um território chamado Pitanga de Palmares, que é território quilombola. Como filho dessa terra, estou aqui para falar das minhas memórias, das memórias do meu povo, das memórias dos meus descendentes, dos meus ancestrais. Estou aqui para falar de uma África, de uma África que não é de misérias, de uma África que não é de pobreza. De uma África que não é apenas doenças, mas de uma África que é a alegria do mundo. De uma África que fez com que este país se tornasse o que ele é. O povo preto que veio de alenar e chegou aqui a este lugar e construiu este país. Somos pretos. Somos descendentes africanos. Somos um povo que luta por justiça e cada dia mais trabalhamos nossa perspectiva. Somos e cada dia maisunfa. Somos Katmandru. Simbela, simbela, em África E minha baleta Com a gente abra Simbela, simbela, em África Com a gente abra 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 E aí 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 E aí